Tava fazendo o quê? Aproveita que chegou todo mundo e conta pro pessoal aí, Arthur. Conta pra eles. É, conta pra gente. O que que rolou? Contar o quê? Tá, não fica bravo comigo. O que que você fez, Arthur? Nossa, os dois falaram ao mesmo tempo, foi muito bom isso, velho. É, eu fui falar com a Agatha e... Ela falou que as coisas do ritual estavam prontas e ela precisava de alguém e eu me ofereci. Ah, não, Arthur. Aquele treco de transcender? Uhum. Calma, transcender? Uhum. Ah, e o que aconteceu então? Eu transcendi. Mas você tá normal? Que da hora! Eu tô bem. Eu começo a olhar no corpo dele assim, eu tiro a jaqueta dele e começo a olhar se ele tá inteiro. Vejo que tem alguma marca. Tá bem? Tô bem, tô bem. Eu só vi umas coisas. O quê? Eu... Por que você fez isso? Por que você não falou com a gente antes? Eu achei que essa decisão ia ser bom eu tomar sozinho. Não, tudo bem você tomar as suas decisões sozinho, mas a gente é amigo, a gente se preocupa. Tu não pode simplesmente entrar no meio de um símbolo e fazer um ritual de transcender e simplesmente voltar aqui e falar, oi, eu transcendi. Quando fruitarmos, ó... Aí, eu tenho com isso? RECADE E continue, tipo lamentar, meu sides. Aqui... Deixa...